Joga esse cabelo preto em cima de mim, mulher! Joga a mãozinha pra cima, hein, Santo Antônio! E canta junto comigo assim! Joga esse cabelo preto em cima de mim Esse cabelo lindo preto em cima de mim Joga esse cabelo preto em cima de mim Porque eu gosto sim, eu gosto sim Esse seu jeito é muito sensual Mexe comigo e não tem igual Eu fico louco quando você chega Com esse cabelo lindo preto como de sereia Não dá pra resistir o seu encanto Eu tô apaixonado e não vou negar Quando estou do seu lado eu fico tonto Larga tudo e vem correndo logo me amar Joga esse cabelo preto em cima de mim Esse cabelo lindo preto em cima de mim Joga esse cabelo preto em cima de mim Porque eu gosto sim, eu gosto Joga esse cabelo preto em cima de mim Esse cabelo lindo preto em cima de mim Joga esse cabelo preto em cima de mim Porque eu gosto sim, eu gosto sim Esse o jeito é muito sensual Mexe comigo e não tem igual Eu fico louco quando você chega Com esse cabelo lindo preto que eu fude sereia Não dá pra resistir o seu encanto Eu tô apaixonado e não vou negar Quando estou do seu lado eu fico tonto Larga tudo e vem correndo logo me amar Joga esse cabelo preto em cima de mim Esse cabelo lindo preto em cima de mim Joga esse cabelo preto em cima de mim Que eu gosto, sim, eu gosto Joga esse cabelo preto em cima de mim Esse cabelo lindo preto em cima de mim Joga esse cabelo preto em cima de mim Que eu gosto, sim, eu gosto, sim Agora o seguinte vamos cantar especialmente Para as loirinhas também que estão na festa As loirinhas cantam junto comigo assim Joga esse cabelo loiro em cima de mim Esse cabelo lindo loiro em cima de mim Joga esse cabelo loiro em cima de mim Que eu gosto, sim, eu gosto, vai Joga esse cabelo loiro Joga esse cabelo loiro em cima de mim Joga esse cabelo preto em cima de mim Esse cabelo lindo preto em cima de mim Joga esse cabelo preto em cima de mim Que eu gosto, sim, eu gosto Joga esse cabelo preto em cima de mim Joga esse cabelo preto em cima de mim Que eu gosto, sim, eu gosto, sim Tá bom demais Deus, eu gosto, meu